Olá mamães e papais, estamos aqui na estrada, estamos saindo do Rio de Janeiro para o nosso vecino final que vai ser Florianápolis Mas como é muito longe, a gente vai fazer algumas paradas Uma dessas vai ser em Aparecida para conhecer a padroeira do Brasil Eu fico muito feliz em conhecê-lo, eu quero muito Aqui vem o maridão dirigindo, o filho aí, o Tomás e a Jamila, olha aí deitadinhos Me perguntam muito, ai Ivana, desculpa esse movimento aí, gente, a estrada está meio que ruim, meio ruimzinha aqui Mas me perguntam muito, Ivana, como é que você faz para eles ficarem calmos na hora da viagem? Eu já compartilhei no vídeo anterior sobre Cabo Frio Mas eu comecei a acostumar eles aos poucos, dando voltas pelo barrio, né? Voltas curtas, elas foram se acostumando, Tomás e a Jamila não passa mal Mas também procurem não dar de comer para seu cachorrinho umas duas horas antes da viagem E se sua viagem for muito longa, né? É necessário parar para ele fazer xixi, cocô Eu prefiro usar o cinto de segurança, que não sei se dá para ver aqui, mas se não, depois eu vou mostrar para vocês Porque eles ficam mais à vontade e também eles ficam seguros Então acompanhem-nos a viagem aí, que vocês vão adorar ver como esses dois xixi se comportam em todas as viagens que a gente faz Olha aqui, olha aqui a estrada Vamos a caminho Mamães e papás, estamos aproximadamente a uma hora de aparecida Aqui as crianças já estão dormindo Olha aí, o Tomás e a Jamila, o Leo, né? A viagem está sendo muito tranquila, graças a Deus Eu vim preparada, gente, eu vim preparada Porque os primeiros viajes não estávamos muito preparados assim, né? Por exemplo, com a comida do Tomás e a Jamila Eu tenho essa aqui, essa sacola térmica, né? Que já ve a comida do Tomás e a Jamila congelada E ela se mantém congelada Se não tem problema, não Mas, por exemplo, com o Leo, a mamadeira, né? Que ele toma mamadeira quente, né? Aí a gente comprou um desses termos que mantém água quente Aí eu fiz a mamadeira, dei e ele dormiu Então isso já ajudou bastante, né? Então você tem que se preparar mesmo Porque senão, gente, meu Deus, mira que uma bagunça Mas já falta menos, falta uma hora para chegar Assim que a gente chegar, vamos almoçar E eu vou mostrar para vocês a catedral Que deve ser muito, muito bonita, eu acredito Chegamos mamães e papás aqui Na catedral basílica, olha aqui O Tomás e a Jamila estão aqui Vou mostrar para vocês Vamos conhecer a padrora do Brasil Maridão aí Falam que aceita cachorro, tem bastante gente Mas aqui vão esses dois Que aficiou o Cococinho, o Xixixinho E vamos lá Gente, é aí E vamos visitar a imagem sagrada, né? Da Nossa Senhora Aparecida Pode entrar cachorro, vocês vão ver como é bem tranquilo E é uma experiência, assim, muito bacana Uma energia incrível Olha só essa imagem aí Olha só essa imagem aí E aí Aqui já saímos mamães e papais da imagem da Nossa Senhora Aparecida. A catedral é bem grande mesmo, tem muito lugar para visitar, tem a passarela da fé, tem dos milagres, é muito grande. A gente caminhou um pouquinho por aí, conheceu os souvenirs bem em conta, também tem um mirante, um museu que você tem que pagar, vale muito a pena também. Mães e papais, como podem ver, é uma beleza incrível. Então, realmente, para poder conhecer toda a catedral basílica, acredito que precisa de mais de um dia, porque é muita coisa mesmo. Lá dentro tem estacionamento, você paga R$25,00, R$24,00 o dia todo. Se você não acabar as 24 horas, no dia, no dia seguinte você volta com o ticket e tem o direito de entrar. Então, o cachorrinho é bem-vindo em todas as partes da catedral basílica, inclusive pode entrar até na missa. Então, olha só que coisa mais linda, mamães e papais. Tchau, tchau. O tomas e Yamila fazendo sucesso aí, pedindo para ver se pode tirar foto com ele e aí tem um bondinho também. Mamães e papais, estamos nos despedindo da catedral basílica, da padrona do Brasil, é muito bonita, vale muito a pena vir, podem trazer seus bebês à vontade. Nos vemos na próxima viagem. Tchau, tchau.